Governo de Rússia e Conselho-Ministro aprovam ateto o orçamento geral do Estado para Tinangri-Hongrua-Rua Nulo, o mandante bilhão ida.ratresen. Além de negovar no moço, a rua refila fala e preparação para o orçamento geral do Estado Tinangri-Hongrua-Rua Nulo, no Tinangri-Hongrua-Rua Nulo, resen. Ministro da Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Hatete, Ministério de Finanças, Rony Equipa, Ralu pela preparação ao máximo, ato no orçamento geral do Estado Tinangri-Hongrua-Rua Nulo, no Tinangri-Hongrua-Rua Nulo, no Tinangri-Hongrua-Rua Nulo, em seguida, bilhão o teu calendário, não é bem aprovado, não é? Desde a suma e possa ir em 2018, o oitavo governo, minha, ralou hoje em Rua Tinantinã. Além de hoje em Rua Tinantinã, e a moço douta quase a Tinantinã, menos 2019. Neste desafio, eu não vou votar, eu vou ver se estarei até o ano passado, mas que o membro do governo, lá completo, nós conseguimos cumprir o tempo, eu não vou ver, mas que eu vou cumprir, com a sua submissão ao orçamento. Mas que eu não vou ver, o desafio, a dificuldade do meu voto. Então, eu não vou ver, o governo agora tem que fazer, mas que fazer esforço para cumprir o tempo, eu não vou ver, mas, obviamente, cumprir, mas cumprir com a qualidade. Também, eu não vou dizer que agora, nós temos o OGE, nós temos que discutir com o OGE, todos os filhos, nós temos que precisar de reconciliação, relatório, e depois, o fundo do Covid. Eu não vou dizer, 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 o Parlamento Nacional e a Lóronzão de Senlema foi em setembro. No Orçamento Geral do Estado, tem a reunião de Rua Nul Resenguida, que se apresenta para o Parlamento e a Lóronzão de Senlema foi em outubro, tem a guida, né? Jacinta Gonçalves, Ferreira de Soares, de Amém. e a Lóronzão de Senlema